Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Notícias Top dos Famosos. Não podíamos deixar de trazer essa notícia que ainda está repercutindo muito na mídia. É um comunicado triste de uma figura marcante que nos deixou, infelizmente, perdemos um ícone que partiu aos 69 anos de idade. O seu falecimento foi confirmado pela família. Fique por dentro de tudo agora, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber as novidades em primeira mão. Vamos ao vídeo. Nascido no município de Garça, no interior de São Paulo, onde começou sua carreira aos 16 anos. Mas foi em 1973 que sua voz ganhou o Brasil pela Jovem Pan AM, onde se tornou um verdadeiro faz-tudo. Este grande profissional, muito conhecido, marcou época nas rádios Tupi, Jovem Pan, CBN, Globo, Capital e Gazeta, sendo reconhecido tanto como repórter quanto apresentador. De setorista da Prefeitura à cobertura de trânsito urbano, policial, política, geral e econômica, ele era versátil. Se destacou no Show da Manhã, São Paulo Agora, plantão de domingo 1ª edição e no plantão esportivo permanente. Foram duas décadas de dedicação à Jovem Pan. Ao longo dos anos, expandiu sua atuação para rádios como Tupi, Capital, Globo, CBN e Gazeta, além de se tornar apresentador da rádio Bandeirantes AM, entre 1996 e 2008. A partir de então, dedicou-se exclusivamente à rádio USP. Mas a influência desse grande profissional não se limitou ao rádio. Sua presença na TV, com passagens pela Record, Tupi, Manchete e Band, o tornou uma figura querida pelos telespectadores. Além disso, seu amor pelo futebol o levou a cobrir três Copas do Mundo. Estamos falando do jornalista José Nelo Marques, que faleceu nesta quinta-feira a 25, aos 69 anos, em São Paulo. A informação da morte foi divulgada pela família através das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. José Nelo Marques, deixa sua esposa e dois filhos, frutos de um único casamento. Neste momento difícil, expressamos nossos sentimentos à família de José Nelo Marques. Sua voz, suas histórias e seu legado continuarão ecoando nas ondas do rádio brasileiro. Obrigado por todo o carinho e pela companhia aqui no canal. E peço a todos que deixem o like e se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem nossas atualizações. E até o próximo vídeo!